Oi pessoal, eu me chamo Tarek Alves, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, dá um curto se você gosta desse tipo de conteúdo, que eu vou saber que você tá gostando. Hoje no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quanto que eu gasto, já várias pessoas já me mandaram mensagens lá no direct do Instagram, falando se com um salário mínimo dá pra morar sozinho, se gasta muito, se não dá, tudo. Mas antes de tudo, gente, se você não me segue nas minhas redes sociais, vou deixar aqui o Instagram e o Twitter, porque são as duas redes sociais que eu mais fico me interagindo tudo. Qualquer perguntinha, se você quiser, vai lá e me segue, tá bom? Então, gente, tudo que eu vou falar é baseado no que eu gasto. Atualmente eu trabalho como agente comunitário de saúde, então dá mais ou menos um pouquinho de um salário mínimo, tipo uns 1.400, quase 1.500, vai gente, redondando. Então, sei que muita gente trabalha como um salário mínimo, mas eu vou falar, aí você vai fazendo as continhas, por exemplo, você faz uma tabelinha aqui, por exemplo, mil reais, aí tudo que eu vou falar, aí você vai somando e vê quantos que sobra. Então, gente, uma dica que eu levei muito, muito, muito mais, que eu assisti vários vídeos na internet é, se você, primeiro você tem que colocar tudo no papel, gente, você vai lá procurar quanto você gasta de aluguel, quanto você vai gastar de água, quanto você vai gastar de luz, de comida, e se for muito necessidade pra você, internet. Se você fazer todo esse cálculo e dar mais que 50% do que você ganha, gente, no momento, assim, se der pra você segurar, se você tiver algum problema familiar, algum problema assim, ou se você quer só por morar mesmo, espera mais um pouquinho, gente, espera você ter um dinheirinho a mais. Eu sei que muitas pessoas não, como fala, não passam fome e tudo, mas eu tô falando por mim, gente, tô falando assim por mim, e eu já vi vários relatos de pessoas falando, que se passar mais de 50% do que você ganha, gente, não compensa, não compensa que você vai criar uma dívida, vai virar uma bola de neve, você vai querer fazer cartão de crédito, nossa, vai ser um inferno. Mas eu tô dizendo que isso não seja impossível, entendeu? Então vamos lá. Primeiro, gente, você tem que pesquisar quanto você vai gastar no aluguel. Você vai procurar se você vai querer um apartamento, se você vai querer uma casa ou uma kitnet. Eu escolhi uma kitnet. Graças a Deus, eu pesquisei, as minhas amigas do meu serviço me ajudaram, e eu consegui achar uma kitnet por R$350,00. Já tem um vídeo aqui no canal, do tour da minha kitnet, se você quiser, vou deixar aqui embaixo, você pode assistir. Mas tá aqui no canal, gente. Então, é um cômodo, um banheiro, e tem um tipo de uma varandinha. Eu achei até o aluguel mais barato, gente. Eu achei uma kitnet que eu acho que era só um cômodo mesmo, e o banheiro não tinha varanda. Por R$250,00, era muito bom. Só que o lugar é meio perigoso, tudo você também tem que ver, gente. Se você, por exemplo, você vai morar perto do seu serviço, se você vai gastar dinheiro com transporte, você tem que colocar mais isso, entendeu? Então, como essa kitnet eu achei, graças a Deus, perto do meu serviço, perto da casa da minha tia, perto da minha prima, perto da casa dos meus amigos, Então, tipo assim, foi uma mão na roda, entendeu? E é muito boa, eu achei ela muito grande, espaçosa, bastante arejada, entendeu? Então, eu não tenho o que reclamar. Então, com a kitnet eu gasto R$350,00 no aluguel. A água e a luz, aqui, gente, a gente não paga água. Assim, são três casas e a gente não paga água. Porque ela falou que não gasta muito com a água, porque assim, cada kitnet mora uma pessoa. Então, a gente não tem, assim, nós vamos gastar muita água. Então, mas a gente não paga água. Isso também já economiza, entendeu? Quando você vai procurar uma casa pra alugar. Assim, provavelmente casa não, né? Ai, gente, ali isso aqui, ó. Provavelmente, quando é uma casa, assim, de três ou quatro cômodos, sempre a água e a luz, você procura sempre, a maioria das vezes, você vai ter que pagar a água e a luz. Só que quando é assim, kitnet, a maioria das vezes você não precisa pagar. Eu não pago água, então já dá uma economizadinha. Já a luz eu pago. Eu pago junto com o homem que mora aqui embaixo. A gente divide, entendeu? Eu não sei como funcionam esses negócios, gente, mas eu acho que a caixa de luz é junta, entendeu? Aí a gente divide. Às vezes dá 100 reais e fica 50 pra cada um. E às vezes passa um pouquinho, 120, tudo. Mas tipo, nossa, nunca assim, entendeu? Porque eu trabalho o dia inteiro e ele também, então a gente não gasta. O que ele gasta mais é a noite e no final de semana. Então você também dá uma economizada, especialmente se você vai morar sozinho mesmo, você não vai morar com nenhum amigo, tudo. Se você economizar, cai bem, fica assim, bem pouquinho a conta. Internet, gente, eu acho que colocar muito bom também, assim, no que você vai gastar. Por quê? Hoje em dia, né, gente, é tudo tecnologia toda, mandava mensagem pra alguém, beleza. Você tem que ver se vale a pena colocar uma internet na sua casa. Eu aqui, assim, como cabe no meu orçamento, eu coloquei o molde e instalei. Eu pago 75 reais cada mês. E, assim, se você não for uma pessoa, assim, que não tem que nem... Eu gosto mais da internet, pode dar televisão, entendeu? Porque é Smart TV, aí eu coloco no YouTube, e blá, 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 o celular também eu gosto, eu assisto muito YouTube, Netflix e tal. Mas se você for uma pessoa que só usa o WhatsApp, gente, eu acho que não compensa, acho que já é um dinheiro em que você também pode economizar. O que você pode fazer? Você instala um chip e você faz um plano, um pacote. Hoje em dia tem vários planos, assim, super baratinho. Tipo, o meu que eu pago de celular também, eu pago, assim, 35 reais. E, assim, eu tenho 3G, assim, eu tenho WhatsApp o mês inteiro, entendeu? Então, se você é uma pessoa, assim, que fica só no WhatsApp, ou às vezes, às vezes, dá uma olhadinha no Facebook, no Instagram, alguma coisa, eu acho que se você não tem necessidade de ficar, assim, a gente tem internet, assim, bastante, eu acho que não compensa você instalar. Eu acho que compensa mesmo você contratar algum plano, algum pacote que saia bem mais, é um dinheirinho que você economiza, entendeu? E eu acho muito importante também, gente, por exemplo, se você não quer ter internet, pelo menos tenha, gente, coloca um plano, assim, sabe, bem baratinho. Eu também já descobri que tem da Vivo por 10 reais por semana, porque se você mora num lugar distante, gente, não tem amigos por perto, é um lugar que você não conhece ninguém, e você tá morando sozinho, eu acho muito importante você ter um meio de você falar, entendeu? Eu tenho muito medo, gente, de acontecer alguma coisa aqui, entendeu? Por isso que eu sempre tô com o celular, às vezes é meio paranoia da minha cabeça, mas, gente, pode acontecer. Você tá morando sozinho, acontecer alguma coisa. Outra coisa também que você tem que colocar aí nessa listinha, que você vai gastar, gente, que não pode faltar, claro, é gás. Gás, então, na minha, assim, o que eu gasto, por exemplo, eu não sei quanto que tá o gás hoje em dia, gente, porque desde quando eu morei aqui, eu nunca troquei o gás, eu só comprei uma vez, e eu não lembro quantos que eu paguei, se foi 65 ou 70. Então, você tem que colocar aí na sua listinha. Vai, gente, vamos arredondar, vai, uns 75 reais. Então, gente, isso depende muito da pessoa. Se você for uma pessoa que vai fazer comida todo dia, eu acho que o gás vai durar, por exemplo, uns 2 até 3 meses. O meu, gente, tá durando, acho que já vai fazer 6 meses, porque eu não faço comida todo dia, porque eu tenho válida alimentação, então, às vezes, a maioria das vezes, eu compro marmitex, tudo, então, isso, então, eu não vou gastando muito com gás, mas você tem que colocar na sua listinha. E também, gente, se você colocar na sua listinha, o que você vai gastar também é com comida. O que, assim, é, se você for uma pessoa assim, assim, gente, não vou dizer que vai, nossa, gasta muito. O que é uma dica pra você, é, todo mês, que você vai fazer uma compra. Então, você compra um pacote de 5 quilos de arroz, uns 3 pacotes de feijão, tudo que você puder comprar de maior, gente, eu acho que é bom, que nem, aqui, eu sempre, quando eu vou comprar shampoo, sabonete, desfetante, tudo, eu tudo compro de galão. Isso dura, gente, é uma dica, assim, excelente, gente. Acho que dura, acho que uns 2 meses, entendeu? Porque, assim, eu compro uns galão, grandão, então, dura muito tempo, entendeu? Ao invés de comprar aqueles frasquinhos. Gente, isso é uma dica, ó, chuchu, beleza. Então, por exemplo, você coloca aí, gente, que você vai gastar, vai, gente, uns 200 reais. Eu gasto uns 250, por aí, porque você também compra uma becerinha, tipo, compra bolacha, compra danone, entendeu? Mas, assim, o básico do básico, você vai comprar arroz, feijão, macarrão, óleo, e a mistura, vai, gente, uns 250 reais. Coloca aí, redondando. Então, gente, o que eu gasto? Como aluguel, luz, internet, gás, eu coloco tudo mês, vai, porque tem que colocar. E os básicos dos básicos, do que eu gasto, eu fiz a continha aqui, deu 595, vai, gente, arredondando. Vai, 600 reais, porque às vezes pode passar um pouquinho da luz, ou da compra, entendeu? Vai dar uns 600 reais. Então, eu acho que sim, pelo que eu ganho, 1500, 1500, dá no meu orçamento, entendeu? E eu acho que também, com o salário mínimo, também eu conseguiria viver. Só que aí também, eu coloco mais, porque eu tenho cartão de crédito, e... é uma bosta. Então, eu sempre gasto mais ou pouquinho a mais. Mas, gente, dá sim, eu acho que dá super, assim, se você pesquisar, como eu te falei, se você colocar tudo no papel antes, não saia desesperado, ai, meu Deus, se você tiver uma briga, sei lá, só assim, gente, com um cara, assim, que você tem que sair do lugar onde você tá, aí eu acho, assim, você tem que correr atrás mesmo. Agora, se for, gente, assim, algo assim, ai, é o meu sonho, como eu quis, gente, pesquisa, eu pesquisei muito, mas muito mesmo. Ainda mais agora que nós estamos vivendo nessa pandemia toda, que tá uma loucura, desemprego, tudo, pesquisa, gente, vale a pena, entendeu? Se é o seu sonho, se você, assim, não é uma coisa assim que seja assim, num momento agora, pesquisa, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo aqui, gente, explicando tudo que eu gasto, porque várias pessoas já perguntaram, como eu falei, se você tiver uma perguntinha a mais, se você quiser saber, me adiciona lá no Instagram, no Twitter, que eu respondo vocês, tá bom? Um grande beijo, se cuidem, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara, não ficam andando aí na rua, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.